Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! O março é um lindo lugar e que guarda alguns dos fenômenos mais divertidos da natureza, como observar baleias ou ter um encontro engraçado com golfinhos. Além disso, costuma ser um ambiente de calma e relaxamento, onde podemos aproveitar um belo descanso ao lado de nossos amigos e familiares. Entretanto, esse também é o lugar onde vivem algumas das criaturas mais aterrorizantes do mundo todo e que seriam capazes de ser protagonistas em um filme de terror. Confira só seis criaturas muito esquisitas, que moram no fundo do março e vão te deixar de queixo caído. 6. Peixe sarcástico, fonte. Wikimedia com Mons, o Neoclinus Blanchardy, ou Peixe sarcástico, vive no nordeste do Oceano Pacífico e costuma morar principalmente em tocas ou estruturas em forma de tubo. Conhecido por ser um animal bastante territorial, os machos dessa espécie costumam proteger sua moradia de ataques, enquanto as fêmeas colocam ovos. Para isso, eles conseguem abrir suas bocas em um tamanho quatro vezes maior do que o normal para assustar predadores ou simplesmente competir entre machos da espécie. Por mais esquisitos e assustadores que esses peixes se pareçam, entretanto, eles são conhecidos por comer presas planquitônicas como ovos de lula e não atacar outros seres vivos maiores que eles. 5. Enguia pelicana encontrada em regiões tropicais e em oceanos temperados, a enguia pelicana definitivamente possui uma anatomia completamente fora dos padrões de normalidade. Sua boca, por exemplo, consegue ser mais larga que o comprimento do seu corpo inteiro, o que é usado para abocanhar uma presa de uma vez só. Além disso, essa espécie é muito diferente de outros tipos de enguia. Essa criatura tem pequenos olhos que apenas detectam traços de luz em vez de formar imagens. Como são péssimos nadadores, os animais dessa espécie possuem a ponta da cauda rosa, para conseguirem atrair as presas para perto. 4. Peixe-ogro. Peixe-ogro consegue viver em profundidades próximas a 5 mil metros, apesar de costumarem subir para a superfície na hora de buscar uma presa durante a noite. Essa criatura possui a boca repleta de longos e afiados dentes, além de ser muito mais ativa do que a maioria dos animais no fundo do março. É uma das poucas espécies que vivem nas profundezas e não possuem nenhum tipo de órgão bioluminescente. Por conta disso, acabam dependendo completamente do olfato para navegar por aí. 3. Tubarão cobra poucos animais, parecem tão pré-históricos no planeta quando o tubarão cobra, que pode crescer até 2,10 metros de comprimento contando com as nadadeiras localizadas bem atrás em seu corpo. Por serem predadores bastante ativos e grandes, esses tubarões costumam consumir suas presas com uma única mordida, independente do tamanho. Se locomovem de maneira muito parecida com uma serpente, mas dificilmente terão um encontro com um ser humano visto, que habitam locais muito profundos. Atualmente, essa espécie encontra-se em risco de extinção. 2. Tubarão duende com uma aparência completamente horripilante, o tubarão duende é um dos animais mais estranhos que vivem no fundo do março. Seu focinho longo e proeminente é usado para encontrar campos elétricos nas profundezas. Além disso, sua coloração costuma variar de um rosa para um roxo cinzentado. Sua mandíbula pode se projetar rapidamente para ajudar a capturar e devorar sua presa. Este animal marinho geralmente come peixes, lulas e crustáceos. 1. Lula vampiro do inferno. Se o nome não fosse estranho o suficiente, a lula vampiro do inferno possui alguns outros motivos para aparecer em primeiro lugar na lista. Apesar de possuir oito braços e duas nadadeiras, entretanto, os cientistas afirmam que essa criatura não é um polvo nem uma lula. Ele é muito a capa de um vampiro, motivo pelo qual o nome existe. Por serem relativamente inofensivas, essas criaturas se alimentam mais de partículas de comida encontradas no oceano. Para se defender de predadores, a lula vampiro do inferno libera um material bioluminescente usado para distrair ou confundir seus rivais. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.